Assista até o final, temos uma surpresa durante o vídeo. Finalmente saímos da maternidade e chegamos em casa, minha filha. Ai, olha só o quartinho especial que eu fiz pra você, Emily. Você não gostou, minha filha? Não. Como assim, Emily? Você sabe falar. Minha nossa, por que você não gostou do quarto tão fofinho e bonito? Leca. Nojo. Nossa, Emily, o que tem de errado com você, minha filha? Finalmente saímos da maternidade, Morgana. Ai, eu não entendo por que você sorriu o tempo todo e alegre. Parece que tem algo de errado com você. Todos as famílias nasceram anormais e você parece que nasceu normal. Isso é estranho. Enfim. Bem, vamos para o seu quarto. É bem aqui. Ele é bem horrível e escuro. Parece um calabouço. Por que você está chorando, Morgana? Não gostou do seu quarto? Bem, não tenho o que fazer. Eu vou colocar o seu berço perto da minha cama. Anda, vamos. Ai, tem algo de estranho com você, Emily. Você não sorriu. Já está falando. Hum. E parece que não está gostando do seu quartinho rosa que eu fiz para você. Eca. Ai, minha nossa. O que tem de errado com a minha filha? Ai, será que ela nasceu tão diferente assim? Ai, minha nossa. Quarto feio. Eca. Quarto feio. Ai, desde a maternidade a minha filha não sorri. Ela não falou nada. Mas quando chegou aqui começou a falar do nada. Está falando que não gosta das coisas que eu faço para ela. Ai, que estranho. A minha Emily não devia ser assim. Ela devia ser que nem eu. Hum. Que barulho é esse? Ai, minha nossa. Ai, minha nossa. Que barulho é esse? Ai, será que aconteceu alguma coisa com a minha filha? Minha nossa. Emily. Emily, o que está acontecendo? Minha filha. Está tudo bem? Emily, o que você está fazendo? Quarto feio. Eca. Emily, você destruiu tudo. Minha filha. Emily, pare com a rosa. Por favor, minha nossa. Vai destruir todo o meu quartinho colorido que eu fiz para você. Não gosto. Feio. Tudo feio. Feio. Ai, minha nossa. O que tem de errado com a minha filha? Ai, você é muito fofinha, minha filha. E eu não gosto disso. Você deve estar doente. Com certeza. Afinal, nenhum membro da Familiadas Pelo menos nunca precisou de um andador para andar. Sabe o que meus pais faziam para a gente andar? O quê? Soltava um cachorro bem bravo atrás da gente. Então, ou a gente sobrevivia correndo, ou era pego pelo cachorro. Ah, pois é. Bem, espero que com esse andador você consiga andar, tá bom? Tá bom. Então, minha filha, eu tenho mais o que fazer lá embaixo. Mamãe saiu. Mamãe saiu. Hum, quatro. Muito feio. Vou deixar por medo. Quatro brincar bonito. Bem, vou fazer a vitamina da Morgana. Ai, ela gosta dessas coisas estranhas. Banana, morango. Eca. Ai, eu lembro até hoje Que as vitaminas que a mamãe fazia Colocava pelo menos Uma aranhazinha Ai, um besourinho E ficava muito bom Mas ela não gosta de nada disso Ai, eu tô achando que minha filha Morgana Está doente Hã? Que barulho todo é esse? Está vindo do quarto dela Ai, será que ela tá fazendo as primeiras artes dela? Ai, eu espero que sim Porque se ela quebrasse o quarto todo Seria totalmente normal Afinal, eu gostava de fazer isso quando criança Hã? Ei Morgana, o que você está fazendo, minha filha? Ih Quarto bonito Ah, quarto bonito Como assim quarto bonito? Isso é horrível Quarto bonito Lindo Ai, quer saber? Eu vou desfazer tudo isso Não, mamãe Por favor Não Ai, minha nossa Eu não sabia que você gostava dessas coisas, filha Quarto fofinho Bonito Caralhito Nossa Ai, minha nossa Tá bom, eu não vou desfazer isso Mas isso é muito estranho, Morgana A gente devia ir no médico Ih Ai, minha nossa Está tudo tão fofo Ai, eu vou passar mal se eu ficar aqui Ah Pode ficar com o quarto todo para você, Morgana Eu vou dormir em outro Tá bom Minha nossa Por que ela fez aquilo? Ficou horrível Ai, Morgana Tem algo de errado com você, minha filha Nem parece que é a minha filha Emily, minha filha Onde você está? Emily, já falei que não é para você botar fogo aí, menina Minha nossa Ainda sai correndo, como sempre Ai, o que tem de errado com a minha filha? Por que ela sempre age desse jeito? Ai, deixa eu desligar isso daqui Minha nossa Ela sempre faz isso Essas artes e tudo Ai, eu sempre tenho que ficar de olho Senão ela vai derrubar a casa inteira Ai Onde é que está o cachorro? Eu falei para a mamãe que não queria um cachorro Eu queria um gato preto Hum Bem, eu vou colocar você em um lugar bem melhor, tá bom? Para você aprender Porque mamãe não me deu um gato preto Cachorro feio Emily, o que você pensa que está fazendo, menina? Pera aí com isso Ai não, minha mãe é chata O que você está fazendo? Eu não acredito, você está tentando enterrar o cachorro Por que não? Eu não gostei dele Ai, se você não gostou, tem que dar ele para adoção, menina Ai, esse cachorro custou muito caro Eu falei, eu quero um gato preto Mas você não pode ter um gato preto, minha filha Um dia você vai se transformar em lobisomem, que nem mamãe Eu não quero Cachorros fedem A cachorro molhado Como assim, filha? Mas, quando você crescer, você vai nascer uma lobisomem Eca, não, nunca Ai, minha nossa, anda, me dê esse cachorro agora Pare com isso Ah, tá bom Eu só quero meu gato preto Eu já falei, a gente não pode ter gatos pretos Ai, tá bom Pega esse cachorro, eu não gostei dele Ai, minha nossa, eu não acredito Vivi, não é feio Pare com isso, Emily Poxa vida, eu sei que você é diferente Mas isso daí é muita maldade Você não pode fazer isso com os animais Hum Até você não ver Eu vou fazer sim Ai, minha nossa, vou ter que colocar a Vivi pra adoção Porque a Emily tá querendo enterrar ela Ai, minha nossa Eu achei que trazendo esse cachorrinho você mudaria um pouco Mas parece que não Eu odeio cachorros Ai, Emily Você vai ficar de castigo Eu não tô nem aí Eu sempre fico de castigo mesmo É porque você sempre quer quebrar tudo da casa, minha filha Ah, a casa é feia Eu queria uma casa toda preta Não pode, Emily Não pode Ai, minha nossa Mamãe não me entende Eu não sou que nem ela Eu sou muito diferente Poxa vida Hum E ela quer que eu seja que nem ela Mas eu não vou ser, tá bom? Eu nasci assim E vou ser assim Ai, eu não entendo, Emily Ela era pra ser assim que nem eu Gostar de coisas fofas e bonitas Coloridas Mas não E ela odeia cachorros Isso é muito estranho Ai, esse cachorro aqui é tão fofinho A Vivi Mas parece que Ela não mudou mesmo Eu adotando ela Ai Bem, Vivi Você vai ter que ir pra adoção, tá bom? Porque infelizmente A minha filha vai fazer maldade com você Se ficar aqui em casa Ai Até adotaria assim Um gato preto Mas Ela vai ser uma nobsomem futuramente Gato Ai, não seria legal Poxa vida Ai, sabe Com essa coisa toda Eu fiquei sentindo saudades da minha Da minha Antiga amiga Vandinha, né? Porque a minha filha parece um pouco assim com ela O jeito Ai Porém, eu não falo com a Vandinha Desde que a minha filha nasceu Afinal, eu briguei com ela Umas semanas antes Ai Bem Eu devia voltar a falar com ela, né? Rever as amizades nunca é tarde Ai, Valentinha Você é minha boneca favorita E também é minha única amiguinha Ah Olha só Eu trouxe Eu trouxe um cachorrinho Eu escondi daqui pra dentro de casa Tá bom? Mas não fala pra mim Quem, Valentinha Que a mamãe não gosta de cachorrinhos Tá bom? Ela vai ser minha outra Meu outra amiguinha Que nem você, Valentinha A mamãe sempre fala pra me arrancar sua cabeça Mas eu nunca vou fazer isso Porque você é a minha melhor amiga E muito bonita Morgana Desce aqui embaixo agora Ai não Minha mamãe Vandinha tá me chamando Ai, vou deixar você bem aqui Tá bom? Dorma bem Mãe Mãe, mamãe O que foi? Morgana, o que é isso? Cachorrinho Não, mamãe Eu posso explicar Cachorrinho Eu já falei que eu não quero animais aqui em casa, Morgana Eu não gosto de cachorros Ai, minha mãe Eu gosto bastante Ai, meu cachorrinho Bem Vamos ter que levá-lo pra adoção Não, mamãe Por favor, não Eu gosto muito do meu cachorrinho Por favor Ai, Morgana Você sabe muito bem Que não é pra ter animais aqui em casa Porque você então não pegou um gato preto Talvez eu aceitaria Porque gato preto não incomoda Fica no canto dele e acabou Já cachorros, não Mas, mamãe Eu juro que eu cuido dele Ai, Morgana Cachorros são tão chatos Ficam pulando pra todo lado Fazendo bagunças São muito fofinhos Eu não gosto disso Mãe, por favor Não se preocupa Eu vou cuidar dele Por favor Ai, tudo bem, Morgana Você pode ficar com o cachorro Desde que ele fique ali fora Tá Mas, mamãe Eu não posso dar Eu olho nem um pouquinho aqui pra casa Pro meu quadinho Ai, Morgana Eu juro, mamãe Eu limpo tudo dele Tá bom Eu vou cuidar bastante do meu cachorrinho Ai, tá bom Pode ficar com ele Epa Epa Eu juro, mamãe Você não vai se arrepender nem um pouquinho Hum, tá bom então Pode levar ali pra fora, tá? Tá bom Ah, já sei Eu sei que eu nasci bem diferente da minha mãe Mas eu amo muito ela Ah, um dia talvez eu seja igual a ela O que você acha, doquinho? Ah, tá bom Ai, tô de castigo de novo Poxa, vida Minha mãe sempre fica me colocando de castigo Ai, eu só queria brincar com as crianças na rua Com os meus brinquedos Mas, não tenho o que esconder eles Mamãe não gosta que eu brinque com eles Se corta as crianças, ela fala que é perigoso Hum, a mamãe é uma chata Mas eu gosto muito dela Eu tento ser que nem ela Mas eu não consigo Eu não gosto das mesmas coisas que ela Eu não gosto de nada Eu odeio todo mundo Ah, eu queria tanto ser igual minha mãe Mas, infelizmente, eu não sou E não sei por quê Hum Ai, faz tanto tempo que eu não falo com ela Mas quer saber, eu vou falar agora Não tem algo de estranho com a minha filha Talvez ela possa me dar opinião Afinal, a filha dela nasceu no mesmo dia que o meu Porém, como estávamos brigadas Eu nunca pude ver a filha dela E nem ela minha Enfim Alô, Vandinha É você? Antiga amiga Ai, eu preciso te contar uma coisa Eu acho que tem algo de errado com a minha filha Ah, mãe Mãe Mas, mas o que é isso? Ela está conversando com quem? Ah, então, Vandinha Eu não sei Às vezes Eu acho minha filha tão estranha Ai, por que ela nasceu desse jeito? O que? Quem é Vandinha? Com quem minha mãe está falando? Ai, eu não sei, Vandinha Às vezes eu acho Que a Emília não é minha filha Que? Como assim? Por que mamãe acha isso? Ai, pois é, Vandinha Minha nossa Ai, eu não sei o que eu faço Eu não acredito Mamãe Poxa vida Eu amo tanta senhora Eu não tenho culpa de ter nascido assim Quer saber Eu vou embora dessa casa E é que a mamãe acha que eu não sou a filha dela Oi, NG Hum, com quem será que minha mamãe está falando? Quem é NG? O que? É sua filha também? Nasceu estranha? Que coisa A minha também Ela é tão estranha Nem parece que é minha filha Ah, o que? Mamãe Pois é, todos os dias eu olho pra cara dela e falo Essa menina provavelmente não é minha filha Ai, eu sei, NG Sobre o que você passa Eu passo também Ah, como assim? A mamãe tá achando que eu não sou a filha dela Ai, poxa vida Ai, quer saber Eu vou embora dessa casa Eu tô muito triste com a mamãe Vai embora de casa Eu não quero mais voltar A mamãe acha que eu não sou a filha dela Ai, eu não tenho culpa de ter nascido assim Ai, está ficando muito escuro Quer saber Eu acho que eu vou Eu vou ver se tem algum abrigo aqui no metrô Ih, que legal Minha nossa, tem uma barraquinha pronta só pra mim Ai, eu vou dormir aqui agora Ah O que você está fazendo aqui? O que? Anda Eu estou falando com você, menina O que você está fazendo aqui? Ai Não, não Minha loja Essa barraquinha tem tono, tá bom? Pois eu já estou aqui antes Hum Ah, desculpa Eu achei Eu achei que não tinha tono Pois tem Vá embora Ah Eu posso ficar aqui um pouquinho? Não A barraquinha é minha Ah, mas É que É que eu fugi de casa O que? Você também fugi de casa? Sim É que a minha mãe falou Que eu não sou filha dela Que coincidência Hum A minha mãe também falou a mesma coisa Oh, pois é vida Então vai ser igualzinho a mim Isso quer dizer que somos excluídas Pois é Somos excluídas Tá bom então Pode ficar aí Hum E pare de roncar alto Ai Obrigada amiga Obrigada Você é muito gentil Hum De nada Ai Que bom Pelo menos agora eu tenho um lugar pra ficar Eu não sou sua amiga, tá bom? Eu estou de olho em você Eu tenho um assado Ai Tá bom Eu entendi Você é muito perigosa Parece a minha mãe Nossa Que estranho Ah, mas que bom Pelo menos eu encontrei alguém parecido comigo Tudo bem O metrô está limpo Ah Não acredito Esses moradores de rua estão aqui É O que? Amiga Anda Vão embora daqui agora Senão vão ser presos Ai Não acredito Vai embora você O que que é isso? Você Você está com um machado, é? Tocinho Vai embora Essa casinha é minha e da minha amiga Você vai ver só Você vai ser presa sua pirralha E eu não vou nada Hum Anda amiga Foge Ai não Vim Você vai deixar seu policial Anda Vamos embora Corre, corre, corre Minha nossa E as suas coisas? Tá Depois de vez Vamos Senão a gente pode ser preso Ai Vamos Minha nossa Ai minha nossa Onde está minha filha? Vandinha Ai Você Onde é que está sua filha? Ela sumiu também Eu estou achando Que ela ouviu a nossa conversa no telefone E decidiu fugir de casa Eu estou achando que a minha filha também fez a mesma coisa Bem Não temos outra opção a não ser tentar encontrá-las Ai sim Eu vou no meu carro e você vai no seu, tá bom? Vamos para cada ponto da cidade Ai tá bom Como é que você se chama sua filha? Como é que você se chama sua filha? Minha filha se chama Morgana O nome da minha filha é Emily Ela tem o cabelo preto igual ao seu E a minha filha Morgana tem o cabelo loiro igual ao seu Ai que estranho né? Pois é Bem Eu vou ir lá no meu carro Ai tá bom Ai eu vou procurar no meu carro Ai minha nossa Ai onde é que estão as nossas filhas? Ai já fiz a minha plaquinha pedindo moedas Ai Eu E a Emily precisamos comer né? Puxa vida Ficar na rua não é fácil Ai vou ver onde está a Emily 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 Oi tô aqui Tô aqui Tô aqui Emily Ah ela tá ali na ponta minha Nossa Ei já conseguiu algum dinheiro? Já Hã? Ué Por que nossa plaquetá me dá seu dinheiro? Porque as pessoas me dão dinheiro delas Eu xiii Mas É só uma moedinha Emily Que isso? A gente tá pedindo porque a gente tá com fome E eu tô pegando o dinheiro delas porque eu também tô com fome Hum Minha nossa Emily Mas como é que você consegue isso? É muito simples Morgana eu falo Me dá seu dinheiro pessoal Não Ai eu falo Tá bom então olha que é o meu machete Ai ela vai me dar o dinheiro todo dela Olha só todo o dinheiro que eu já tenho Minha nossa Ai Emily Isso é errado Isso é pia Eu não ligo Minha mãe falaria a mesma coisa que você Hum Pelo menos a gente tem dinheiro pra comer Ai tá bom né Hum Agora a gente tem que fazer outra barraquinha Porque aquele policial destruiu o nosso no metro Vamos Minha nossa Emily ela parece tanto com a minha mãe Ai não Emily está começando a chover bastante Ah então anda vamos Aqui precisa de um apico Anda vem aqui nos brinquedos Vem 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 Ai tá bom Minha nossa Anda fica aqui debaixo Minha nossa está chovendo bastante Ai está sim Ai será que vai alagar? Espero que não Será que a gente não tem pra onde correr? Ai não minha nossa eu estou com medo Ai não Emily alagou tudo Ai tá Minha nossa a gente tem que procurar um lugar Anda vamos Minha nossa Anda vem 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 Vamos vem por aqui Ai tá bom Minha nossa Ai por ali a gente vai Ai Minha nossa Eu não sei Ai agora Emily Anda vamos por ali Emily Não Emily Não Emily Minha nossa Emily sumiu Ai minha nossa Emily onde você está? Emily Minha nossa O centro de português está todo alacado Ai minha mãe E minha Emily está sozinha aqui Minha nossa Espero que esteja tudo bem com ela Ai Emily onde você está? Ai minha nossa Tem uma criança ali Ai será que é a Emily? Não é ela É outra criança Minha nossa coitada Ai Eu tenho que levar ela para o hospital agora Vamos Ai coitada Nossa Vamos Ai Essa enchente está horrível Ai espero que minha Emily esteja bem E que essa criança que acabei de pegar também Minha nossa Tem uma criança aqui Ai não é a minha Morgana Mas é outra criança Mas é outra criança Puxa vida Vou levar ela para o hospital Deve estar bem ferida Por causa dessa enchente Ai minha nossa Que horrível Essa chuva está horrível em Burkiru Eu espero que minha Morgana esteja bem em algum lugar Mas por enquanto irei levar essa criança Anda vamos Vai ficar tudo bem Eu espero que eu consiga encontrar a Morgana também Ai minha nossa Coitada Mãe poxa vida Quem será a sua mãe menina? Eu estou ainda preocupada com a minha filha Desculpa Eu vou ter que deixar você aqui no hospital Tá bom? Ai você se parece tanto Comigo Isso é estranho Mas enfim Eu tenho que procurar a Emily Tchau menina Vai ficar tudo bem Fantinha Oi Nid Eu estava tentando ligar para você Ai desculpa Nessa correria eu acabei esquecendo o celular Ai minha nossa Bem acabei de salvar uma menina da enchente Hã? O que? Eu também salvei uma menina da enchente Sério? Ai Eu só achei estranho que ela se parece um pouco comigo Hã? Como assim? Ela tem cabelo preto Tem Igual o meu Minha nossa deve ser a Emily Onde ela está? Está bem aqui Eu ia procurar a minha filha Hã? Mas eu também salvei uma menina de uma enchente O que? Sério? Sim E ela se parece comigo Pode ser a minha filha Nid Onde ela está? Está no fundo do corredor E onde está a menina? Está bem aí Emily É você minha filha? Eu não acredito Minha nossa É você Morgana Minha filha Finalmente te encontrei Minha nossa Eu fiquei muito preocupada Ai achei que tinha acontecido alguma coisa com você Mas parece que sim Afinal está aqui no hospital Ainda bem que a Nid A Nid te achou Espere um pouco Mamãe Você está dizendo que você não é minha mamãe? Hum Não Minha filha Mamãe Você está falando que você não é minha mãe? Não Minha filha Desculpa Bem A enfermeira daqui do hospital confessou Vocês foram trocadas no nascimento O que? Ai eu sabia Eu sabia que tinha alguma coisa de errado Hum Eu não gosto de coisas fofas que nem a mamãe Ah Eu não gosto De coisas horríveis que nem a minha mãe Hum Pois é Ai isso quer dizer Que a Morgana é minha filha E que a Emily É a filha Da vantinha Minha anúncia Ouviu? Emily Então isso quer dizer Que meu nome deveria ser Morgana E não Emily Ih E que meu nome deveria ser Emily E não Morgana Morgana é mais bonito Emily é mais bonito Não Morgana é mais bonito Eu quero Morgana Quero ser Se chamar Morgana agora Quero Morgana Ai calma Tá bom Eu vou tentar me chamar de Emily agora Ai minha filha Poxa Você se parece tanto comigo E você se parece muito comigo É Ai você Parecia uma pessoa Muita bondade Legal E minha mãe Parece ser horrível Do jeito que eu gosto Ai que bom Minha nossa Pelo menos com essa história toda Vandinha Nós voltamos a ser amigas E Vamos ficar com as nossas filhas certas Pois é Aquela enfermeira vai ver só Isso mesmo Aquela enfermeira vai ver só Ai calma gente Parem de ser vingativas Nem pensar Onde é que tá ela Onde é que tá ela Rainha nossa Ela sempre foi assim Vandinha Ai que bom Puxou a mãe Puxa vida Estrelinha Já pensou em conseguir Todas as game passes De Brooklyn Eve E ainda conseguir Quatro mil robux Na sua conta O sorteio desse mês Já está disponível Em alguns dias Irei sortear duas estrelinhas A mais ativa do canal E a outra Vou fazer por sorteio Para participar Você tem que deixar o like Ser inscrito no canal E comentar no vídeo Por que você quer ganhar E o seu nick no Roblox Lembrando que Quanto mais vídeos Da Mami Blox Você assiste Mais chances Você tem de ser sorteado Então Boa sorte